Emonol Xavier, mandou 5 reais, Arthur. O que você acha do caso do Gabriel Monteiro? Puta, cara, isso aqui dá uma resposta de 3 horas, bicho. Eu vou te falar uma coisa. O Gabriel Monteiro, pessoalmente, com a gente, ele sempre foi muito correto. Muito correto. Ele nunca desfez algo que ele fez. E, sinceramente, cara, quando aconteceu o caso dele, foi tão no meio do meu que eu nem parei pra olhar. Eu fiquei sabendo anteontem, né, junto com o Enan, que eram vários vídeos. Eu achei que era um só. Aí eu falei, não, era um, cara, 5, 6. Eu falei, caramba. Então, cara, eu, sinceramente, não sei. Eu teria que ficar 3 horas aqui discutindo com eles. Nós não temos as mesmas concepções políticas nem método político do Gabriel Monteiro. Isso é óbvio. O Gabriel Monteiro, ele veio, ele se juntou ao MBL de Niterói, começou a crescer nacionalmente, começou a ter posturas pro governo, a gente saiu fora. E teve um dia, eu fui meio babaca com o Gabriel. Eu, pessoalmente, fui. Porque me perguntaram publicamente, ah, o que você acha do Gabriel Monteiro? E eu falei assim, meu, eu nem me falo desse cara. Eu discordo de tudo que ele tá fazendo. Tipo, foi uma agressão gratuita que eu fiz a ele. Isso eu tô falando há, sei lá, 3 meses atrás. Então, assim, tá claro que, enfim, eu não... Não, é, agora vem ali, estão passando pano pro Gabriel Monteiro. Não, não estamos, não. É, não, eu passando pano pra quem, cara? Vamos, vamos. Passando pano pro Gabriel Monteiro, cara. Eu só tô falando que eu não concordo com nada do... Esquece o escândalo. Antes do escândalo, eu não concordo com o que ele faz. Eu sempre falei isso. Só que comigo, ele sempre foi um cara, puta... Que sempre cumpriu o que falou, então, enfim. Se inscreva no canal de Cortes e não faça só isso. Compartilhe os vídeos de Cortes nas suas redes sociais, para os seus amigos, para a sua família. O link está... Aqui.